Opa, estão tocando a campainha. Por favor, pode entrar. Pode entrar para este empreendimento da construtora Marques Godói para você conhecer o seu futuro apartamento. Um apartamento de 57 metros quadrados de área útil, 110 metros quadrados de área total, onde você vai encontrar todo aquele conforto, aquele aconchego que você está procurando e com o preço de aluguel. Só para você ter uma noção, aqui são dois dormitórios, uma sala que você pode fazer dois ambientes, cozinha, a área de serviço e o banheiro. Vamos entrar para você já conhecer a cozinha do seu novo apartamento. Olha só, muito bem acabado. Aliás, a Marques Godói é uma empresa que está há 18 anos já no mercado. Há 18 anos no mercado, com 4 mil imóveis construídos e entregas, Jane. E todos eles com acabamento muito perfeito. O edifício, a parte de fora, para você ter uma ideia, é todo feito com cerâmica. Todo revestido com cerâmica. Todo revestido com cerâmica. E o acabamento interno do apartamento é muito bom também. Agora dá uma olhadinha na sala de jantar. Eles já decoraram aqui para que você tenha uma ideia, para que você possa até, se quiser, fazer uma decoração como essa. Tem também a sala de estar, onde você tranquilamente pode colocar o sofá, a poltrona, barzinho. Tem espaço bom. São 57 metros quadrados de área útil, muito bem distribuídos. E fora isso, eles têm uma área de lazer completinha. Conta para a gente o que tem na área de lazer. A área de lazer é completa. Ela tem piscina, adulto e infantil, tem quadra de recreação iluminada, tem sala de ginástica com equipamentos básicos, tem salão de festas, decorado, sauna, sala de jogos, playground. É uma área de lazer completa. É tudo que você precisa para viver tranquilamente dentro do seu apartamento. Agora, entra para você conhecer as outras dependências. Os quartos, o banheiro. Agora, me diz uma coisa. Essa parte de área de lazer que o senhor falou, vem tudo prontinho, os equipamentos de ginástica, tudo. Prontinho já com os equipamentos. O que é uma excelente dica, porque você já sabe que não vai ter maiores despesas com o condomínio, porque isso é importante. Perfeito. E as condições de pagamentos? As condições de pagamentos são excelentes. 770 reais mensais, sem intermediárias. Isso é importante. E na entrada, você pode utilizar os recursos do fundo de garantia. É um sistema financiado. A pessoa tem quanto tempo para pagar? Tem 15 anos para pagar. 15 anos para pagar. E olha, 770 reais mensais para você já pegar a chave, entrar no seu apartamento, porque ele está prontinho para você morar. E o que é importante, que eu já ia esquecer antes de falar, a vaga na garagem é privativa, é demarcada. Quer dizer, você não vai ter dor de cabeça, você vai estar tranquilo. Chegou aqui, pronto. Já dá para morar também. Agora, sempre que você ver este selo aqui, que é oportunidade real, você já pode ficar sabendo que tem preços bons na construção da Marques Godoy. É só você entrar em contato com eles, que com certeza, desta vez, você vai sim sair do aluguel. Você pode entrar em contato com o pessoal aqui do Residencial Botticelli, todos os dias, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. O plantão de vendas para você conhecer o seu futuro apartamento é aqui na rua Henrique Chaves, 305, no Butantã, no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Telefone para maior dúvida, maior informação, é só dar uma ligadinha. É o 813-1655, Residencial Botticelli, uma excelente dica para você.